Capítulo 76 Judas, o traidor A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter honrado a Deus. Se Judas houvesse morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, teria sido considerado digno de um lugar entre os doze, alguém de quem se sentiria muita falta. A aversão que o tem acompanhado ao longo dos séculos não existiria. Seu caráter foi revelado ao mundo como advertência a todos que viessem atrair os encargos sagrados. Desde a festa na casa de Simão, Judas tivera a oportunidade de refletir sobre o ato que havia concordado em desempenhar, mas não mudou sua decisão. Vendeu o Senhor da Glória pelo preço de um escravo. Por natureza, Judas tinha grande amor ao dinheiro, embora não tivesse sempre sido tão corrupto a ponto de fazer algo assim. Ele tinha alimentado o espírito de avareza até este se tornar mais forte do que seu amor por Cristo. Por causa de um vício, ele se entregou a Satanás e isso levou às últimas consequências do pecado. Judas havia se unido aos discípulos quando as multidões estavam seguindo a Cristo. Ele testemunhou as obras poderosas do Salvador ao curar os doentes, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Reconheceu o ensinamento de Jesus como superior a tudo que já havia ouvido. O Salvador não rejeitou Judas, deu um lugar para ele entre os doze e lhe concedeu poder para curar o doente e expulsar demônios. Mesmo assim, Judas não se entregou de maneira plena a Cristo. Não abandonou suas ambições mundanas nem seu amor pelo dinheiro. Não permitiu que Deus moldasse sua vida, mas cultivou uma disposição para criticar e recusar. Judas tinha grande influência sobre os discípulos. Sua opinião sobre as próprias qualificações era a mais elevada e considerada os colegas discípulos muito inferiores a ele. Com satisfação, repetia para si mesmo que a igreja teria passado por frequentes vexames se não fosse por suas habilidades de gestor. Em sua avaliação, ele era uma honra para a causa e era assim que sempre se apresentava. Cristo colocou onde pudesse ter a oportunidade de ver sua fraqueza de caráter e corrigi-la, mas Judas preferiu satisfazer seu desejo de ganhar dinheiro. As pequenas somas que chegavam às suas mãos eram uma tentação contínua. Quando fazia serviços simples para Cristo, remunerava-se à custa desses escassos fundos. Aos seus olhos, essas falsas razões justificavam seu ato. Porém, aos olhos de Deus, ele era um ladrão. Judas havia definido um curso de ação e esperava que ele fosse seguido por Cristo. Tinha planejado que Jesus libertaria João Batista da prisão, mas João ficou por lá e foi decapitado. Jesus, em vez de vingar a morte de João, retirou-se para um lugar no campo. Judas queria uma luta mais agressiva. Achava que se Jesus não impedisse os discípulos de executarem seus planos, o trabalho teria maior êxito. Ele tinha visto a maneira como Jesus deixara os líderes judeus sem resposta quando exigiram que ele lhes mostrasse um sinal vindo do céu. O coração de Judas se abria para a descrença e o inimigo proporcionava os pensamentos de rebelião. Por que Jesus pronunciava aprovações e perseguições para si e para os seus discípulos? Seriam frustradas as esperanças que Judas tinha de obter uma alta posição no reino, trabalhando contra Cristo. Judas estava sempre promovendo a ideia de que Cristo governaria como rei em Jerusalém. No milagre da multiplicação dos pães, foi Judas quem arquitetou o plano de pegar Cristo à força para fazê-lo rei. Suas esperanças eram altas. A amarga foi sua decepção. A mensagem de Cristo sobre o pão da vida foi o ponto decisivo na vida de Judas. Ele viu Cristo oferecendo bens espirituais em vez de mundanos. Achou que podia ver que Jesus não teria nenhuma posição de honra, nem poderia garantir nenhuma posição elevada aos seus seguidores. Decidiu que era melhor não ficar tão perto de Cristo, a ponto de não poder se afastar. Ficaria vigilante e foi o que ele fez. Desde então, passou a expressar dúvidas que acabavam confundindo os discípulos. Ele apresentava controvérsias e textos das escrituras sem conexão com as verdades que Cristo estava apresentando. Esses textos, fora do contexto, deixavam os discípulos confusos e aumentavam o desânimo que já sentiam. Judas, no entanto, parecia honrado e correto. Assim, de uma maneira muito religiosa e aparentemente sábia, ele tratava de atribuir um significado às palavras de Jesus que não era o pretendido. As sugestões de Judas estavam constantemente atiçando desejos ambiciosos por posições elevadas e honrarias. As discussões sobre quem seria o maior eram geralmente iniciadas por ele. Quando Jesus apresentou ao jovem rico a condição para o discipulado, Judas achou que ele cometera um equívoco. Um homem como aquele líder religioso poderia ajudar a financiar a causa de Cristo. Judas achava que podia sugerir muitos planos para beneficiar a pequena igreja. Nessas coisas, ele se achava mais sábio do que Cristo. A última oportunidade de Judas se arrepender. Em tudo o que Cristo dizia aos discípulos, havia algo com que Judas em seu coração discordava. Sob sua influência, o fomento da discórdia estava fazendo seu trabalho. Jesus viu que Satanás estava abrindo um canal pelo qual poderia influenciar os demais discípulos. Até a festa na casa de Simão, Judas não tinha feito nenhuma queixa explícita. Quando Maria ungiu os pés do Salvador, Judas mostrou sua atitude avarenta. Quando Jesus o reprovou, o orgulho ferido e o desejo de vingança derrubaram as barreiras. Essa será a experiência de todo aquele que persiste em brincar com o pecado. Entretanto, Judas ainda não estava totalmente endurecido. Mesmo depois de ter se comprometido duas vezes a trair o Salvador, ele teve a oportunidade de se arrepender. Na ceia pascual, Jesus eternamente incluiu Judas ao servir os discípulos. Mas Judas não respondeu ao último apelo de amor. Os pés que Jesus havia lavado saíram para fazer a obra do traidor. Judas raciocinou que se Jesus devia mesmo ser sacrificado, o evento tinha que acontecer. Seu ato não mudaria o resultado. Se Jesus não tivesse que morrer, a traição de Judas somente o forçaria a se libertar. Ele se convenceu de que tinha feito um grande negócio ao trair seu Senhor. Judas não acreditava que Cristo deixaria que o levassem preso. Ao traí-lo, Judas pretendia dar-lhe uma lição. Ele queria que o Salvador se preocupasse em tratá-lo com um devido respeito dali em diante. Muitas vezes, quando os escribas e fariseus tinham pegado pedras para atirarem Jesus, ele havia escapado. Uma vez que ele já tinha escapado de muitas armadilhas, certamente não se deixaria apanhar. Judas decidiu fazer um teste. Se Jesus fosse realmente o Messias, o povo o proclamaria rei. Judas, então, ganharia o crédito de ter colocado o rei no trono de Davi. E isso lhe garantiria o primeiro posto, ao lado de Cristo, num novo reino. No jardim, Judas disse aos líderes da turba. Prendam-no. Mateus, capítulo 26, verso 48. Ele acreditava plenamente que Jesus escaparia. Se jogassem a culpa nele, poderia dizer. Eu não disse que era para prendê-lo? Atônito, Judas viu o Salvador permitir que o levassem. A cada movimento, ele olhava para Jesus, esperando que ele surpreendesse seus inimigos, aparecendo diante deles como filho de Deus. Com o passar das horas, um medo terrível se apossou do traidor. O medo de ter vencido seu mestre para a morte. O julgamento ia chegando ao fim, e Judas já não podia suportar sua consciência culpada. De repente, uma voz rouca ecoou pelo salão. Ele é inocente. Ó Caifás, poupe a vida dele. Judas, um homem alto, abriu caminho entre a multidão assombrada. Seu rosto estava pálido, e grossas gotas de suor brotavam de sua testa. Chegando ao trono do julgamento, ele jogou na frente do sumo sacerdote as moedas de prata que foram o preço da traição de seu senhor. Agarrando-se às vestes de Caifás, implorou que ele soltasse Jesus. Caifás o repeliu, zangado, mas não sabia o que dizer. A farsa dos sacerdotes ficou clara para todos. Eles haviam subornado o discípulo para que traísse seu mestre. Pequei, pois traí sangue inocente. No entanto, o sumo sacerdote, recobrando a compostura, respondeu. Que nos importa? A responsabilidade é sua. Mateus, capítulo 27, verso 4. Os sacerdotes se dispuseram a fazer de Judas um instrumento em suas mãos, mas agora desprezavam a baixeza do seu caráter. A agonia do remorso de Judas Judas então se lançou aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus e implorando que ele se libertasse. O Salvador sabia que Judas não estava sentindo nenhum pesar profundo e quebrantado por ter traído o Imaculado Filho de Deus. Apesar disso, não pronunciou nenhuma palavra de condenação. Sentindo muita pena, olhou para Judas e disse Foi para passar por essa hora que eu vim. Com espanto, a Assembleia viu a paciência de Cristo para com seu traidor. Esse homem era mais que um simples mortal. Mas por que ele não se libertou e derrotou seus acusadores? Vendo que suas súplicas eram inúteis, Judas saiu correndo do salão exclamando Tarde demais, tarde demais. Sentia que não ia viver para ver Jesus crucificado. Desesperado, saiu e se enforcou. Naquele mesmo dia, mais tarde, a multidão que levava Jesus para o local da crucificação viu o corpo de Judas aos pés de uma árvore seca. Seu peso havia quebrado a corda com a qual havia se enforcado. Os cães agora devoravam seu corpo dilacerado. O castigo divino parecia já estar chegando sobre os que eram culpados do sangue de Jesus.